Olá, valentes! Acabaram de sair videozinhos no spoiler da nova atualização do Toca Life World, a Big Family House. Então, vamos ver? Gente, olha aqui, já começa esse videozinho trazendo a família, tem um bebê... E olha só, gente, olha o tamanho dessa casa! São três andares! Olha lá, o primeiro, o segundo e tem um sótão. Gente, muito lindo, né? Vamos ver como é que vai ser essa decoração, o que que tem. Olha, aqui já começa. Same place, different crowd. Quer dizer, o mesmo lugar e galeras diferentes, né? Ó, já dá pra ver que tem sofá novo, almofadinha, luminária e tem uma comidinha ali diferente, hein? Será que vão ter receitinhas novas? Ah, com certeza vai ter, porque já tem ali uma diferente. Olha aqui, tem esse bolo, olha que bolo lindo! Parece até um bolo de casamento, né? Olha esse enfeite de bicho preguiça, que fofinho! Parece até um enfeite de carnaval, né? Olha, tem os crumpets. Bom, pelo visto não tem crumpets novo, não. Mas a gente sempre usa os crumpets que tem. Ah, e tem a piscininha, olha, gente, tem até uma escadinha. Muito fofo! Vamos ver mais uma decoração? Ah, e ali vocês viram que tem o balão? Tem o balão que tem lá no shopping. Então vamos continuar aqui. Olha só, aqui tem... Olha ali, gente, um carrinho de bebê! Finalmente temos um carrinho de bebê no Toca Life World! Não acredito! Eu sempre quis ter um carrinho de bebê. E olha só, tem uma cadeirinha de balanço. Já tem ali, ó, a mesa com as ferramentas. Olha, gente, tá muito legal! A gente, eu tô adorando essa casa. Olha só, esse lanchinho é diferente. Eu acho que ele é novo. Olha, tem um tablet diferente, tem uns enfeitezinhos, uns bichinhos de pelúcia. Ah lá, e ali tem uns balões. Sabe os balões que tem lá no shopping, que a gente não podia tirar de lá? E eles são muito fofos. Agora a gente pode decorar nossos quartinhos de bebês com eles, né? Muito lindo! Olha aqui, tem ali um mosquiteirozinho, que é pros mosquitinhos não picarem a gente, né? Tem poltrona nova, tem a cadeirinha de balanço, tem lá o balãozinho de enfeite. Aqui a gente tem o carrinho de bebê, tem um pula-pula. Olha, gente, que fofo! Ai, gente, eu tô adorando isso! Olha que fofinho! Aqui tem, ó... Ai, isso aqui é uma... Parece uma barraquinha, né? Com esses cavalinhos, muito lindo! Tem um trocador que já vem lencinho de papel. Ó, que fofinho, gente! É muito lindo! Olha só! Que gracinha! Ai, eu adoro essas casas! Ó, e esse papel de parede é diferente, viu? Esse já é o primeiro que a gente tá vendo. Com certeza vai ter mais! Ó, o bebezinho, que fofo! E aqui, ó, a menina já tá ali pra trabalhar, pegando as ferramentas. Ai, muito legal! Gente, eu tô adorando! Olha só, gente, esse trampolim! E olha, esse aqui não é o trailer oficial ainda, não! Esse aqui, o Toca Boca já lançou nas redes sociais! Gente, muito lindo! E se inscrevam no canal pra não perder nenhum detalhe dessa nova atualização! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like e se inscreva no canal! E eu vou ver esse vídeo de novo! E foi esse o vídeo! Um beijo e tchau! Fui! Ai, eu amei essa Big Family House! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!